Todos os anos, a AutoPacific faz uma pesquisa de satisfação dos americanos com seus carros. Em 2010, ela deu ao Sonata, pela primeira vez na história, o prêmio máximo. Venha conhecer o carro com os proprietários mais satisfeitos do mundo. Um novo Hyundai Sonata. A revolução da tecnologia. Começou o Limpa Estoque Casa Carrefour com desconto de até 80%. São milhares de produtos. Comece o ano renovando tudo em sua casa. Bazar, eletro e têxtil com preços inacreditáveis. Mas corra, porque vão limpar os estoques. Carrefour. Amanhã, Santa Missa no seu lar. Um encontro marcado, transformando a sua casa, o seu lar, num santuário vivo. 20 para 6 da manhã, ao vivo. Acorde cedo. Espero você. Mamãe.